Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiamos E pedirmos adeus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Sei que a vida não é Só de momentos bons A tempos difíceis A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim Vai dar tudo certo 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 Entrei aqui no quarto da humilhação Fechei a porta, mas abri o coração